Eita seu menino, o programa Chefe da Terra está no ar Olha seu menino, fizeram contato comigo através do zap zap do cheiro da terra A voz do produtor rural, que é o 849998541 Para me entrevistar um carro que dizem que é muito bom, sabe? Aí eu disse, não, só eu vou tirar com ele, levando ele lá para a varanda do cheiro da terra Para a gente passar a tarde vendo essa paisagem bonita aqui na nossa frente E ele dedicando alguma coisa E aí eu lhe pergunto, quem é tu menino? Eu sou o JP do Forró Eita, meu nome é JP, eu sou o JP Cigarro JP do Forró, a gente, esse nome é muito diferente e novo, né? Porque assim, existe JP tudo hoje em dia Sim, aí quer dizer que tu já nascesse com um violão debaixo de braço Que tu nunca fosse criado, né? Na verdade a gente... Conta a sua história, meu filho Ah, sim Eu sou o João Paulo, nasci em São Paulo Nasci em São Paulo, sim Mais São Paulo que você tem ali Não, São Paulo lá do seu Sim, lá lá debaixo, quer dizer Diga aí Aí eu vim para o Natal por seis meses E fui criado aqui, toda a minha vida e sempre No mais que eu tenho nascido lá, mas eu sempre senti o forró no meu peito, sabe? No seu peito? Sempre aquela diferença, aquela música diferente, ligeira e gostosa Aqueles passos ligeiros, até de dançar Então, desde pequeno que eu sou acostumado a escutar música e cantar Então desde pequeno eu ficava brincando de ser cantor, brincando de ser... Tudo que eu brincava era de ser cantor O professor vai me dizer uma coisa, você mora em que bairro? Está de alto Ah, no berço, meu compadre Por isso que esse rapaz é doido com música No berço do berço Do berço da lama, do bar do narco Aí, só dá o quê? Cantou, meu filho E quando você vinha ali do berço da lama Do meladinha Ei, meu amigo Levaldo Mas vamos lá, diga aí sua história Sim Aí eu sempre tive essa vontade de ser cantor desde pequeno Sempre veio comigo E aí eu comecei a cantar E aí um dia eu cheguei em casa Eu estava no relacionamento Nos primeiros relacionamentos, sofrendo Aí cheguei em casa Vai ter que levar o chifre? Levei Cantou que não levou o chifre da compositor não, rapaz Escuta o que eu estava dizendo Todo cantor levou o chifre Marília Mendonça Só virou cantora de sofrência porque levou o chifre Aí bom, levei o meu chifre, né? Bonitinho Aí fui, cheguei em casa sofrendo E compus a minha primeira música E quando eu vi aquilo pronto Aquilo que eu disse, cara, isso é um pedaço de mim É um pedaço de mim aquilo E eu quero que as pessoas escutam Fui batalhando, fui escrevendo, fui fazendo mais E graças a Deus, eu sempre me abençoando mais e mais Me dando várias oportunidades como a sua Que fica agradecido muito por me convidar para esse programa Vamos falar de agradecimento Vamos agradecer a música mais fácil Marília, canta aí alguma coisa aí, meu filho Falou A minha música nova, projeto do meu Sentimento Fals E você, mano? Que sentimento Fals Dizendo que me amam só pra me ter perto Me dando aquele beijo que nunca me dão Só pra me iludir e me deixar sozinho Que sentimento Fals As vezes que chegavam só pra me enganar Dizendo que em casa ia descansar E eu me iludindo assim como um menino Mas não tem jeito, sei que o mundo gira Hoje sou eu que aprendo com a vida Eu sei que um dia tudo vai ter volta E eu já sei como dar resposta E vai chorar E vai chorar pra esse vaqueiro Vai lembrar o dia inteiro E vai criar uma proposta Dizendo que ame e que me quer de volta Vai chorar pra esse vaqueiro Vai lembrar o dia inteiro E eu não vou dar lenha E chora e sopra por mim E esqueça Que um dia existir Sentimento Fals Eita, vamos ao clube Voltar de volta Gostando de rir aqui Pra cantar A da sofrência Eita, seu menino Agora tu aguenta aqui Volta já com o danado JP Eita, seu menino Viveiro Marina Uma empresa de paisagismo potiguar Onde fazemos todas as etapas De um paisagismo Produção, comercialização Projeto, execução Manutenção Aluguel de plantas para eventos Venda de folhagens para decoração Preços especiais para grandes obras Traga o orçamento da concorrência E venha negociar com a gente Na Nova Nutri você encontra Grande variedade de produtos Para o seu animal Com uma qualidade que ele merece Temos rações para sequinos Bovinos, caprinos, ovinos, suínos Aves, camarão, peixe E também linha pet Além de aditivos nutricionais E probióticos Aeradores, sopradores Biorremediadores Corretivos de solo e água E medicamentos Estamos muito bem localizados Às margens da BR-101 Próxima ao viaduto de Parnamiri Venha nos conhecer ou solicite a visita Dos nossos técnicos A sua propriedade Música 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 Essa vai pro setão Mais um sucesso no Forrazão do Riva Jú E nós voltamos agora com o Rota P de Forró Que ele vai encantar mais um pouquinho Agora, antes de mais nada Eu quero mandar uma luz especial Para as meninas Que vai ficar fazendo minhas unhas agora De branco cabelo Ali pertinho do nordestão da Deodoro Eita, seu menino Vai tocar aí, menino E fala pra mim E fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei E quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Mas me diga uma coisa Vamos parar Dessa choradeira Que o seu vento está vindo chorar Parece que os cabacões Estão gostando de levar a conta Me diga uma coisa Você só toca essa choradeira Não toca um negócio mais animado não Toco Fala o que você quiser Pode tocar uma Delcimar aí Rapaz Calma Delcimar Vamos lá Diga uma música dele Cavaleiro Alado Cavaleiro Alado? É Como é que é? Não sei nem Não sei até você Mas vamos lá Canta uma de forró Mais uma de lá Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas E já não é da sua conta O que é que eu estou fazendo aqui Mas lembro assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Não é que tu tem sucesso mesmo Ei menino Agora ele vai se render Vai dar Você está em quantas plataformas? Em todas as plataformas digitais Sentimento falso Você volta lá Sentimento falso JP do forró Spotify iTunes Youtube Todas as plataformas Menosuamusica.com Mas já estamos lá Não, mas não tem problema não Ele está no programa Cheio da Terra Que é transmitido pela TV Granatal Para o mundo inteiro Nós estamos em 15 15 Com o bocado que ele tem Dá quase 25 Aí a gente Encontra o mundo todinho aí Agora teu telefone É É não É 5584 Diga aí É 5584 99864 9443 Repetindo JP do forró 99864 9443 Devagar Tu está nervoso Viva aí 99864 9443 E as redes sociais? As redes sociais é Arroba JP do forró Instagram Você vai no Facebook lá JP do forró Tem a minha página E É Acho que São as redes sociais Que a gente mais usa E o YouTube também JP do forró Ah não Tem pouquinha Eu tenho um bocado Não Tem as plataformas digitais O programa Chega da Terra Tem YouTube Tem Facebook Tem Línica Tem Twitter Tem E todas as outras plataformas Que a TV Granatal faz parte Ainda Mas Delas ainda tem Roku E Amazon Prime Video Que são concorrentes da Netflix E até agosto Estamos na Netflix Opa E aí JP do forró Alan Peter Alan Andrade Moacir do Repente Todos os músicos Que quiserem aparecer No programa É só entrar em contato Comigo Através do 84999854001 A voz do produtor rural Eu queria fazer um agradecimento A todos os patrocinadores Você também tem que vender O seu peixe A CRDK Se você quiser alugar seu carro A CRDK Uplife Melhor plano de saúde Viu Já tem um também Olha Uplife Tem também A Ferino Eieve A marca que veste JP do forró Arranha pra mim Vamos começar É uma marca nova Que está chegando aí Ferino Eieve A gente está precisando De pessoas Vamos lá Ministro ainda Vota valor Restaurante da Lulu E por último E não menos importante Branco Cabelos E Rick Cabelos Que fizeram Sempre está produzindo JP do forró Quer dizer que O tal do Henrique Faz o seu cabelo Ele ajeita o meu cabelo Sim Ah Eu pensei que fazia Sua cabeça Brincadeiras à parte Isso é o programa Cheiro da Terra O programa Da cultura nordestina Por que não dizer Da cultura brasileira E esse é um quadro Quadro Cultura da Terra Do nosso programa Cheiro da Terra Transmitido pela TV Grande Natal Agora vou ali Vamos só fazer o seguinte Ele já vendeu o peixinho dele Agora vou vender o meu Quero mandar um abraço especial A todos que fazem A Nova Nútil Distribuidora de produtos Agropecuários Que é tão zoeiro Genética de vaquejada Viveiro Marino Oi Quer fazer um jardim bonito Passa lá no Viveiro Marino Um abraço especial Para todos que fazem A Corex A Corex é um órgão Não governamental Que Que Vende as frutas Faz a exportação Das frutas Produzidas no Rio Grande do Norte E em Agosto Teremos a Expo Frutti Que já já Vou conversar com o Manoel Sobre Expo Frutti 2020 Eita seus meninos Volta já com mais Cheiro da Terra Viveiro Marina Uma empresa de paisagismo potiguar Onde fazemos todas as etapas De um paisagismo Produção Comercialização Projeto Execução Manutenção Aluguel de plantas para eventos Venda de folhagens Para decoração Preços especiais Para grandes obras Traga o orçamento Da concorrência E venha negociar Com a gente Na Nova Nutri Você encontra Grande variedade De produtos Para o seu animal Com uma qualidade Que ele merece Temos rações Para sequinos Bovinos Caprinos Ovinos Suínos Aves Camarão Peixe E também Linha pet Além de aditivos Nutricionais E probióticos Aeradores Sopradores Bioremediadores Corretivos de solo E água E medicamentos Estamos muito bem localizados As margens da BR-101 Próxima ao Viaduto De Parnamirim Venha nos conhecer Ou solicite a visita Dos nossos técnicos A sua propriedade Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Só vai pro setão Mais um sucesso No Forrazão do Rivajú Eita menina Nós estamos voltando agora Para conversar Sobre uma exposição internacional de fruta Que será realizada em Mossoró No período de 26 a 28 de agosto Olha vai ser uma delícia E eu voltar para comer aquele melãozinho gostoso Que só Mossoró produz Que é a Expo Fruta 2020 E vou conversar com um homem Que é responsável Por desenvolver Essa Expo Fruta Melhor menos uma coisa O que é a Expo Fruta A Expo Fruta é uma feira Voltada para a fruticultura tropical irrigada Que ela abrange todo o segmento Melão, mamão, abacaxi, manga, banana Todas essas frutas que tem Um clima tropical irrigado E abrange toda a região de Mossoró Não só Mossoró Como aí no Brasil como um todo Menino o negócio é grande demais Agora me diga uma coisa É, já que a gente está falando de fruta Fruta, né O Rio Grande do Norte já começou a produzir uva? Começou, está em pequena escala Até experimento ainda Já está sendo desenvolvido Mas ainda não está nem exportando Nem vendendo ainda não Só no experimento Você não me engano é lá na Serra do Apodê, não é isso? Isso Olha, a Expo Fruta eu acho interessante Que ela tem 20 e poucos anos Foi fundada por um cânico Ela foi, 23 anos Ela foi fundada por Guizio e Rosado Na época que ele era prefeito E nós fomos convidados Para desenvolver a região Que ainda estava, ainda Só tinham quatro fazendas Ele queria crescer a região Como um todo E nós já fazíamos essa feira Em Petrolina Pernambuco Petrolina e Cruzeiro Que já tinha um polo de uva Polo de manga Já era muito forte E ele teve a ideia Foi lá visitarmos E convidou para a gente desenvolver Essa feira na região E lembro bem que em 1993 Nós fizemos a primeira edição na oferta E quebramos pedra E enfim Conseguimos ainda colocar o item distante Foi um maior sucesso Graças ao meu bom dia Eles podem aparecer isso E de lá para cá É só colher os frutos Vizuí é um homem visionário Porque fazer Mossoró O que é hoje É verdade Eu acho que Mossoró Hoje A grandeza da expofruti Não era expofruti Era fenafruti Isso Era fenafreira nacional da fruticultura Aí com o passar do tempo Ela foi crescendo Crescendo E teve a necessidade De se internacionalizar Aí colocamos expofruti De exportação E de lá para cá São 16 anos com expofruti E um crescimento absurdo Cada ano cresce em torno de 15 a 20% E você que estava me falando Que vem Tanto vem produtores Como vem Vem compradores do mundo inteiro Não é isso? É Porque a feira Ela é feita assim De forma Tanto está expondo O produtor Que está vendendo seu melão Para o mercado local E mercado internacional Como Está o fornecedor Os representantes De produtos Vendendo insumos Implementos Dentro da feira Então casa Uma coisa com a outra Em isso vem A rede supermercado nacionais Vem A rede supermercado de fora Que fica uma rodada de negócio Proferida pelo SEBRAE O SEBRAE Que acompanha Essa rodada de negócio E convida A Espanha Inglaterra Holanda Espanha Vem vários países E agora com essa abertura Da China Que espero que a coisa Vai Explore Eu Aproveitando esse gancho O secretário De A agricultor Nosso amigo Guilherme Saldanha Estava a semana passada Nos Emirados Árabes Certo Visitando Uma Grande rede De supermercado Lá E Foi mostrar A fruta Produzida aqui Então Vem tem breve Eu vou dizer uma coisa A abertura do mercado Dos Emirados Árabes Também para a fruta Para a fruta Futura Não só para a fruta Mas para o camarão Para o pescado Brasileiro em si Mas mais para o chá Para o vila norte Vai ser Gente Com certeza Quando a gente fala Mercado da China Não é a China É o mercado asiático Então Vem Singapura Vem outros países Que compõem a Árabes E hoje É uma necessidade Muito grande De consumo de fruta Porque é saúde Não tem outra coisa Mais saudável Do que fruta E lembrando mais O seguinte Que A fruta Ela Ela é saúde A fruta Ela tem muita água E você precisa Essa lua Essa lua Que faz No nosso Nordeste Esse friozinho Sua de 42 graus Nossa lua está com 45 graus A gente tem que comer fruta Com certeza O grande aliado Nosso é o sol Isso É o que dá o brinque Da fruta Que dá o açúcar Da fruta E eu já soube Que por esses dias Teve até uma publicação Que a Corretes Pretende Dobrar A produção de fruta Para 2020 Isso A ideia é justamente Com o consumo Com essa entrada da China Com a população da China Que tem Simplesmente Um bilhão E quatrocentos Milhões de habitantes Então Então vai ter muita fruta É Não tem nem como atender Em 5% Dessa demanda Se a gente conseguisse Atender 3% Dessa demanda Amigo Aí podia juntar Como diz o Matur Com a raga de navio Com certeza Uma coisa interessante Também Que Assim Eu vejo muito As postagens Que a Coex faz Que agora É nossa patrocinadora Você que Planta Que é produtor De fruta Sabe que nós estamos Divulgando para o Brasil E para o mundo Através da TV Grande Natal E aí O que é que acontece As pessoas acham Que O Rio Grande do Norte Não produz fruta Mas para você ter ideia Hoje eu faço parte De cento e Acho que Cento e trinta Gruços do WhatsApp O telefone já Está quase doido Que tem que ter comprado E num desses grupos Um cara veio me perguntar Você é do Rio Grande do Sul Amigo eu estou precisando De uma fazenda De trezentos mil hectares Tem Nossa Esse puta que parece Mas tem que juntar Duas, três, quatro, cinco A gente consegue juntar E se fazer E se fazer Procura aí Porque a gente tem Para ele Eu não sei O que é que esse cara faz Eu sei que O Que o Porto de área dele Era Um Ou seja Estados Unidos Mas ele falava Português fluentemente E dizia Então assim O que eu já previa Que ia acontecer No Brasil Eu estou vendo Acelerando Tem Empresas Que estão criando Vigratar Empresa chilena Para a região Do Vale do Sul Para a Monserrol Entendeu Então assim Vai ter um boom De negócio Até a expor fruta Muito grande E eu lhe digo Entendeu Amigo Olha Vamos valorizar O que é nosso A gente não pode Estar valorizando O carro vai de fora não Vai valorizar O que é nosso A fruta daqui Do Rio Grande do Norte É uma das melhores Frutas do mundo E livre Da Monserrol Mais essa Com certeza Então assim Agora vamos falar De expor fruta Como é que está As vendas De Estão De Vem lá Pode falar Que eu vou usar Uma folhada Aqui Para se eu achar Mais alguma Falta Não 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 A expor fruta Ela já começa Com sucesso De venda De 50 A 60% De venda Já garantiu Porque as pessoas Que compõem A feira Dos produtores Ele já abrange Essa parte Em relação A realização Dos produtores Que é justamente De fomentar A região Fomentar A feira Fomentar O mundo Conhecer E por causa Da expor fruta O mundo Praticamente Porque cada fruta É tão característica Isso E o melão Só existe Em Mossoró Naquele período Numa janela Do ano Lá fora O que é que acontece O mundo Só compra Em Mossoró E hoje Nós somos Não só Pelo sol Mas com a água E a qualidade Do solo Nossas frutas Hoje é considerada As melhores do mundo Principalmente O melão Que é o carro-chefe Eu vou dizer Para você Eu fui para Para a exposição De gado Em Mossoró Para a primeira exposição Do cingo Do ano passado E tem um criador De cingo lá Que eu esqueci o nome agora Ele levou Um melãozinho Com uma casquinha Branca Certo Eu acho que é Góia Alguma coisa assim Galia Galia Um me pensa Um negócio Doce feito açúcar Eu disse Me dá Tomar um Desse familiar Até se eu chegar Em casa Sem esse bicho Ainda bem Que eu não fiz vídeo Lá Com esse melão Mas penso Um bicho Doce É muito doce Muito Justamente Por causa Do sol E o solo Faz com que ele Fique mais doce ainda Não é nem pensar Deu Agora me diga Uma coisa Você pode me dizer Quanto as frutas São produzidas em Mossoró Só do melão É difícil Esse dado A agrícola famosa Que é a maior Do setor Ela produz por dia Um milhão De melão Por dia Você tem uma ideia Oi Quem andou duvidando Em mim Semana passada Eu estava numa rede Conversando com Um pessoal Manel Eu disse Olha A famosa Produz um milhão É mentira Acho que você está ganhando Um milhão Muita falta Meu compadre Vai para Mossoró Vai numa de fazenda Que tem Uma junta da outra São quase 10 mil Colaboradores Funcionários Trabalhando Em várias fazendas De toda a região Não só Mossoró É Apudi Capuí Enfim Toda aquela região E a produção É uma coisa gigantesca No geral Eu não tenho Nem ideia Minha Só que As exportações Elas superaram A balança A gente vai A grande Do norte As frutas Bate lá Seus 300 400 Milhões De dólares É uma coisa absurda O que o mercado Carece De nossas frutas E são frutas gostosas Qualquer dia desse Qualquer programa desse Eu vou fazer aqui E vou trazer para vocês Verem Para mostrar para vocês As frutas Ou então Eu vou combinar Com o pessoal Da Corex Para ir para a fazenda Para a gente fazer A matéria lá Para mostrar a produção E mostrar que isso aqui É Rio Grande do Norte Viu Não é São Paulo Quando vocês pensam Não É Rio Grande do Norte O melhor Melhão do mundo Sai da culada De nosso Agora Me deixa vocês Contar para vender Esses seus estandos Vamos vender Vamos sim A feira Aliás Não só Com o produtor Como também Com os representantes De insumos Implementos Fornecedores De sementes Tudo Fertilizantes Logísticas Tudo está participando Como expositor Além disso O Sebrae Ele faz uma rodada De negócio O que é rodada De negócio Ele pega o produtor Com o comprador De fora Tanto o comprador Da rede de supermercado Nacional Como a rede De fora do mundo E faz uma junção Cada um vende Seu produto E a safra Para 2020 E 2021 Ela se concretiza Basicamente Dentro da Espa Fruito Então O melão Tem essa característica De vender antecipado A safra E por isso É um grande sucesso Sempre todo ano Na Espa Fruito Crescendo cada vez mais Quanto Vão estar sendo comercializados Nesse ano 320 Com a possibilidade De crescer Mais ou menos De 15 a 20% Com esse mercado Agora da China Com essa abertura Então está havendo Um atrativo Muito maior Muitas empresas Procurando Muitas empresas Se instalando Querendo Comprando terra Vendo esse mercado Futuro Aí todo mundo Quer vender Se tem mercado Tem consumo Tem consumo Entendeu Tem até Começamos a falar Pô Várias empresas Entendeu Me procurando E uma característica Também É A Aspa Fruito Ela não é Você tem uma ideia 65% Dos expositores São nacionais Porque a cadeia Do Do A fruticultura A semente O transporte O fertilizante O defensivo A irrigação São tudo Nacionais Que Atendem o mercado Que tem Essas tecnologias Então Obrigatoriamente Elas participam Na feira Porque ela tem O mercado Para vender Não O mercado O mercado E o restante São empresas Locais Que representam Essas empresas E também Algumas empresas De serviço E os produtores Os produtores Que é o grande Carro-chefe Da feira Os produtores Porque ele Está vendendo A fruta dele É o momento Que ele está saindo Está em Monseroy E vendendo Para o mundo A nossa parceria Com a Coex E com a Escofrute É divulgar Vocês Para o mundo inteiro Certo? Tanto é Que o nosso programa Até Agosto Vai estar vendendo Semanalmente Escofrute E coexe E coexe Certo? E depois Coexe o Restante Do ano Mas a nossa meta É que Eu gosto De desafios Certo? Quando eu comecei O cheiro da terra As pessoas Duvidaram De mim Você não chega Não aguenta Três meses Eu estou Três anos Na vida Aos troncos De barranco Levando Muita pancada Mas com o apoio De Clever Da minha esposa Clever É o dono da TV Granada Que faz uma transmissão Maravilhosa E aí A gente está Junto Nesses três anos A gente está Com as igrejas Mas estamos Meu irmão da vida E eu gosto De desafios E eu vou Lhe ajudar Vou ajudar Vou ajudar O meu país Ao Brasil A vocês Conseguirem Mais expositores Eu agradeço Muito Essa parceria Enriquece Cada vez mais O programa De vocês Com essa abrangência Graças a Deus Ele está sempre Tendo sucesso Aproveitando Laércio Tu que me assiste Lá em Nova Iorque Está com saudade De tomar aquela branquinha Tu gostava Com um melãozinho Mas quando eu vinha Por aqui Eu lhe dou Ele assiste Lá pela Arroba com TV E Amazon Prime Nos Estados Unidos O programa Seita Terra Entendeu Então assim Nós estamos aqui Para ajudar Os produtores Do Rio Grande do Nóquo A ser visto Lá fora Realmente Agora Seus contratos De venda A gente tem que vender Lá fora O e-mail é Expofruit Arroba gmail Ponto com E o telefone É o 999 Viva Brasil Com o telefone 999 Espera aí Vamos lá O e-mail é Expofruit Arroba gmail Ponto com O telefone é O mais 5584 999 50 7931 João Manuel Oi Repetindo João Manuel O telefone O resto O resto 999 50 7931 Eita menino Isso é o cheiro Da terra Levando para você Produtor rural O que acontece De melhor No Brasil E no mundo Para você Fique bem informado Siga o programa Cheiro da terra Em todas as plataformas digitais TV Granatal E olha Eu volto já Mais com matéria Com você Agora sobre o Alecrim Eita seu menino Viveiro Marina Uma empresa De paisagismo Potiguar Onde fazemos Todas as etapas De um paisagismo Produção Comercialização Projeto Execução Manutenção Aluguel de plantas Para eventos Venda de folhagens Para decoração Preços especiais Para grandes obras Traga o orçamento Da concorrência E venha negociar Com a gente Na Nova Nutri Você encontra Grande variedade De produtos Para o seu animal Com uma qualidade Que ele merece Temos rações Para sequinos Bovinos Caprinos Ovinos Suínos Aves Camarão Peixe E também Linha Pet Além de aditivos Nutricionais E probióticos Aeradores Sopradores Biorremediadores Corretivos de solo E água E medicamentos Estamos muito bem Localizados As margens da BR-101 Próxima ao viaduto De Parnamirim Venha nos conhecer Ou solicite a visita Dos nossos técnicos A sua propriedade Transcrição Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nós vamos conversar hoje com o Matheus Feitosa, que é o presidente da Associação dos Comercianos do Alecrim. É empresário, agora não está dando nada, mas ele quer comerciar, porque tudo é uma coisa só. E aí nós vamos falar sobre Alecrim Futebol Clube, a Associação do Alecrim, a loja dele e mais um bocadinho de coisa que apareceu no meio, não é isso? Porque o Alecrim é o quarto mais criado em Natal. E você sabe por que foi criado o nome Alecrim? Porque lá existe um sítio, uma granja, como vocês falam hoje, com muita planta chamada Alecrim. E aí o pessoal ia para lá para pegar essa planta para fazer chá, para botar na comida e ficou Alecrim. E aí Matheus, como é que está o nosso Alecrim? Agradeço aí o espaço da TV Grande Natal, do seu programa. Só uma observação que atualmente eu sou o vice-presidente da Associação. Porra, vai ouvir. O presidente é nosso amigo Pedro Campos, que vocês já conhecem. A satisfação está aqui com vocês. E o Alecrim, graças a Deus, está muito bem. É um bairro pujante aí que tem suas características específicas, como um dos bairros do Rio Grande do Norte, que mais arrecada o ICMS. E tem mais, o Alecrim, se você não achar em nenhum lugar da internet, algum mercadoria, pode ir para o Alecrim, se você achar. Tenho certeza como dois e dois são quatro. Tenho certeza. Eu considero o Alecrim como o Google de Natal. Nós também consideramos e se você não encontrar no Google, você encontra no Alecrim. Então, é um bairro que tem variedade, que tem muita coisa boa. Gente boa para atender você. Demais. Porém, faltam algumas coisas em relação à infraestrutura do bairro, como o estacionamento, que a gente vem lutando junto com algumas instituições, que é a CDL, o FECOMER, o SEBRAE, inclusive apresentando projetos para o prefeito, para secretários de secretarias, como a gente apresentou recente para Tiago Mesquita da Semburgo, que está cuidando do plano diretor. A questão também da reumanização do bairro, se você for analisar, já tem que mexer com os camelôs, mudar de local, reestrutura calçada, bueiros também, que tem em alguns pontos do bairro do Alecrim, inclusive... Principalmente na 2. Isso, que recentemente vem aí alagando, a gente já também, junto a outras instituições, junto a outras pessoas, requeriu tanto a prefeitura, como o secretário de obras, Tomar Neto, também com a ajuda de um amigo vereador, né? Pode falar o nome dele, né? O amigo Kleber Fernandes, né? Que está aí, requerendo também, essa demanda. Então, são pequenas coisas que a gente vai tomando conhecimento e a gente não tem como deixar de não tentar buscar melhorias para o bairro, né? Através da associação, através do nosso próprio comércio e também através do contato com as pessoas, por onde a gente anda na calçada, a gente vai conhecendo as pessoas e vai despertando isso. É, no Alecrim é um dos bairros que são mais conhecidos. Como o Ribamar Júnior, como o Júnior, como o Juninho, como o Júnior, como o Júnior, como o Júnior, como o seu menino. Porque tem vários amigos que trabalham lá. Ou trabalham, ou tem lojas. Tem uma loja que eu quero mandar uma abraça especial, que é o Cristais com Metais, do meu amigo Cadu, Dona Giseu, da Seu Assis. Então, assim, eu acho o seguinte, eu hoje não sou ligado a vereador nenhum. Mas como cidadão, certo? Eu quero ver minha cidade melhor. Então, assim, eu conversei já com algumas pessoas. E estou aqui para ajudar, certo? A reeleger o prefeito Paulo Dias. Agora, é como a gente estava passando antes, que era o governo governador dessa situação. Mas entenda, Natal melhorou muito. Não falando dos outros prefeitos, não. Mas existe uma característica de Álvaro Dias, que é o carisma. Eu conversei com uma pessoa essa semana, e a pessoa disse, Ribamar, eu já tive contato com vários prefeitos de Natal. As pessoas trabalham no meio de... E eu nunca vi um com tanto carisma com o povo. Então, isso é que está contagiando. Esse contato faz a diferença, né? Faz a diferença, certo? E ele também sabe ouvir muito bem. Isso. Então, o prefeito sabe ouvir muito bem. E quando ele sente que aquela demanda realmente vai trazer um benefício, não só para, digamos assim, um grupo que está solicitando mais para a população, ele vai e atende, e é a primeira pessoa que está ali, para que eles concordam com você. Teve uma... Isso aqui é mais um dedo em pródigo do que uma entrevista. Teve um fato. O ano passado, na procissão de São Sebastião, certo? Uma senhora passou mal. Ele estava perto. Ele socorreu. Não foi isso, Matheus? Lembro demais, né? Ele socorreu. Eu não conhecia o prefeito, certo? Conhecia de forte, mas não tinha contato com ele. E ele foi... Socorreu essa pessoa. Se fosse qualquer outro prefeito, tenha chamado outra pessoa, tinha chamado, autorizado, tinha chamado uma Samu. Uma Samu alguma coisa, né? Isso, certo? Um assessor. E ele ficou lá. A Samu veio, ele foi na ambulância com a mulher para o hospital. Foi ali que ele recebeu... Que eu disse, esse é o diferencial. Então, esse é o prefeito que eu quero fazer Natal. Porque ele é sensível. E assim, o programa Chega à Terra, Matheus, como você vem sabendo, é um programa que fala de tudo. Interessante. Parabéns aí pelo programa. E é um programa que fala sobre tudo. Tudo, tudo mesmo. Eu não tenho um tapa na língua, eu não tenho um braço para o segundo de ninguém. E o que é que a gente gosta? A gente gosta de mostrar o que Natal tem de melhor e o que o Rio Grande do Norte e o Brasil tem de melhor. Então, o que Natal hoje tem de melhor é o Alicrim. O Alicrim está crescendo. Então, nós vamos juntos cobrar o que o Alicrim precisa. O que é que o Alicrim precisa de mais? Liga aí. É, a gente precisa que também os lojistas se unam mais, acredite mais no potencial do bairro. E o menino, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu tenho um conhecido lá que é lojista, alguns capas. Sim, alguns capas, inclusive, associado da EBA, que é uma associação que eu faço parte. Daqui a pouquinho, vai falar dela, né? Prozar sobre ela. E é um amigo nosso também, né? Ou é, tu quiser comprar capas do celular, esses bichinhos aqui, eletrônico, passam lá, alguns capas. E um cara muito divertido, né? Muito demais. Quando está com a gente nos almoços, inclusive a RTV hoje, sempre nos anima lá. Então, alguns capas é um cara que agrega muito também ao bairro. E a história dele é interessante. É interessantíssima. Entendeu? Ele não começou vendendo... Ele, se eu não me engano, ele trabalhava com peixe em Fortaleza. Eu não conheço ainda em detalhes essa história, mas vou cobrar dele agora. E a gente traga ele para cá. Vamos trazer, vamos trazer para divulgar o comércio dele, né? E falar sobre a história dele também. O comissário, o capa, tudo que você possa imaginar, é o capa de conta. Se você encontrar na internet, pode ir para lá, você encontra na internet. E aí, como a gente faz diálogos de verdade? Então, essa união a gente está buscando através da associação. Então, a gente sempre está conversando, dialogando com os lojistas, comerciantes e com os camelôs também. Porque nós somos uma, digamos assim, uma coisa só. Se o lojista sai do Alegrim, acaba o Alegrim. Se o camelô sai do Alegrim também. Então, a gente está procurando trabalhar em sintonia, né? Para que as coisas funcionem mais, de forma mais satisfatória e que o cliente se sinta melhor no bairro. Porque hoje você, em algumas ruas, em algumas calçadas, você não consegue transitar. Pessoas deficientes também não. Pronto, eu tenho um problema de mobilidade, certo? Eu tenho os dois lojistas com artróleo. Certo. Então, as pessoas acham que eu ando com esse pedaço de pau, é o braço não. No Alegrim tem alguns calçados, como você veio e falou, que eu não estou lindo. Ainda bem que você falou que eu achei que era do programa. Não, isso aqui é uma pedaço que eu ando com ela, que é quando eu tenho que andar muito, eu tenho que andar com ela. Por quê? Porque tem uma troca nos dois joelhos. Então, assim, o desnilo de calçado no Alegrim é muito grande. Você vai andando e vai com 10 vezes, entendeu? Então, só de vez. Então, assim, precisamos que os lojistas também tenham uma consciência de alinear suas calçadas. É isso? Ah, com certeza. E depende também da Prefeitura, porque tem que ter limitação na distância, né? Para poder se reformar a calçada, fazer alguma coisa, tem que ter o aval também da CEMURB. Então, tem que ter um trabalho em conjunto. E para isso, teria que afastar os caminhões da calçada e relocar eles em algum lugar mais digno de trabalhar. Mas que não tirassem eles do centro onde eles estão hoje. Por quê? Primeiro eles não aceitam. E eu acho que também não é o correto, porque ele tiraria os clientes de onde os clientes são concentrados. É só, se você, hoje, você pensar muito nisso, o camelô do Alegrim, eu acho que foi o primeiro que foi construído antes de toda a cidade. Não foi isso? Eu não tenho certeza. Mas eu acho que foi o primeiro que foi lá. Foi o primeiro, depois foi o do centro da cidade, certo? Aquele camelô aí, ele, eu considero como um mini-shop, porque ele está ali sem conta de tudo. Desde celular, com... Confecção, calçado, né? Todo mundo, certo? E aí, eu acho que deveria ter um olhar mais sensível para ele. Você vê, com certeza o camelô do Alegrim foi copiado para outros estados e cidades. Mostra, olha, hoje é um exemplo muito melhor do que Natal. João Pessoa é um exemplo muito melhor do que Natal. Recife também. Então, eu estou citando aqui exemplos próximos e que Natal tem capacidade, tanto quanto esses lugares, as cidades e estados, de organizar uma infraestrutura por lá. Então, não é uma coisa de outro mundo que a gente perde e que a gente está tentando agregar. Então, é bem por aí que a gente vem conversando, dialogando com as pessoas, para entender melhor como é que a gente pode ajudar a se fazer isso. Então, por exemplo, eu estou no Alegrim aí já há mais de 15 anos. Então, tem 14 anos, menino. Eu, hoje, tenho 33. Mas, desde que meu pai tem o comércio dele no Alegrim, aquele herdor do avô, do pai dele, que é meu avô, vai fazer 40 anos. Então, eu cresci dentro da loja. E qual era a loja do seu pai? Hoje é shopping das festas e festa de companhia. Já foi o NIF, que era a concorrência ali com a Doce Mândia, né? Ele vendia muitas bebidas, cereais. Depois, comercial Veneza, ali na 9. E hoje ele está na 9, ali, próximo do Rê Demais. E ali na 1, é a primeira loja, na festa de cia, na loja da esquina ali. Eu sei que é a mais famosa. Exatamente. Então, aprendi muito com ele e hoje eu tenho minha própria empresa. É a M Impressões. Então, já tenho 4 anos de história no Alegrim com a minha empresa. Tenho hoje 7 funcionários. Parabéns. Obrigado. E a gente vem fazendo um trabalho brilhante, graças a Deus. Agradeço também aos meus clientes, as minhas clientes que são boleiras, que o pessoal também faz festa formatura. Então, eu trabalho com a parte de personalização. Sim, você faz aquele papelzinho de arroz também. Papel de arroz, que é um papel comestível. Me diga uma coisa, meu filho. Já que nós estamos falando de papel de arroz. Como você é imprime na tinta? Pensa na tinta. Eu utilizo uma tinta comestível, que é importada. Então, o corante comestível, o mesmo corante que as pessoas usam para personalizar fins alimentícios, bolo, ele é apropriado para impressão. Ele é refinado. E o papel também é comestível. Ele é feito de fécula de batata de arroz e ele vem também importado. Vem da Ásia. Da China, vamos dizer. É, para os Estados Unidos e os Estados Unidos importam para cá. Então, é um papel bem delicado, mas que ele não tem nem sabor, nem aroma. E tem uma validade de dois anos. Então, dá para você trabalhar muito bem com ele. Meu compadre, eu vou comprar o papel dela para mim comer. É, mas não mata a fonte, não. Não, não é enrola. Mas você não tem sabor, né? Mas é um papel que dá para você usar aí do bolo ao sushi. Dá para você personalizar qualquer fim alimentício. Muita gente usa em período de chocolate. Então, é uma matéria-prima muito boa de trabalhar. Porém, delicada, mas muito boa de trabalhar. Olha aí, menino, da terra do sol que eu visito, sem plato e pontaneiro. Pontaneiro? Olha, um sushi personalizado, né? Com o papelzinho dela. E, menino... Vamos levar para lá para fazer um teste. Bora! Além disso, a gente trabalha também com personalização de caneca, de camiseta, que é a parte de estamparia. Comecei agora, no final de 2019, e estou desenvolvendo melhor agora junto com a Void 3D, que é a impressão 3D. Estou aprendendo com eles e uma parceria que eu vendei no produto da Void 3D, dentro da minha gráfica. E fora a parte... Você faz uma impressão 3D. A gente faz a arte, e no caso a Void faz a arte, a gente passa a ideia do cliente para eles, eles produzem e a gente entrega o produto já prontinho para o cliente na impressão 3D. Então, vamos supor o seguinte, se eu quiser uma... algo com o nome do programa. Se desenvolvemos. Um troféu, um... Eu não estou dizendo que no Alicrim fica me contratado. Então, no Alicrim você também tem impressão 3D, lá na M Impressões. Ah, Maravilha. Pensa em um negócio que eu fiquei... pensativo aqui. E agora, vamos falar sobre... Junto à... Associação, a gente conseguiu desenvolver também... Começou no ano de 2019. A partir de um contato de network, um café com negócios, que é um amigo Alexandre Dantas, que faz parte do café com negócios. Ele nos apresentou um pessoal da incubadora do IFRN. E essa empresa hoje desenvolveu um site para a EBA trabalhar junto com os lojistas. Hoje você consegue comprar em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, e receber em 5 dias úteis, os produtos das lojas que estão no site. Que é pelo barco da web. Eu estou... já que você falou em incubadora, eu estou tentando parceria com alguma incubadora que faça um aplicativo para o programa, certo? Vamos levar vocês até ele, então. Para que a gente faça o quê? Um aplicativo que junte o mundo do ar do negócio e que o pessoal... Tem acesso, né? Acesso. Muito legal. Eu terminando aqui, vou conversar já com um das pessoas, do sócio lá da incubadora, que é o Alessandro. E vou levar a sua ideia para lá. E a gente vai gravar lá com eles. Eu chamo eles aqui para divulgar mais. Não, a gente vai falar. Pronto. Maravilha. A gente grava com a ideia. Maravilha. Entendeu? Então... Não precisa mostrar isso, entendeu? O Rio Grande do Norte é um celeiro de ideias, entendeu? Você... A Javisca tem a Metrópole Digital, certo? Eu digo muito. A Void 3D fica lá. Isso. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos criar ideias juntos que possam não só valorizar o Olimpí, valorizar a cidade de Alta, que já está bem, com um projeto bem bonito. Vivo Centro, né? Vivo Centro. Delcindo. Delcindo. Mas também vamos fazer Ribeira. Fora do Vivo Centro, tem a Camila Chutes, que é a vice-presidente, né? Tem a Aila também, que é de lá. Então, são pessoas da diretoria que eu conheço que estão de parabéns mesmo no Vivo Centro. Entendeu? E o que eu vejo é o seguinte. Nós podemos... Podemos, como cidadão natalense, vamos revitalizar Ribeira, levar um porto digital para Ribeira. Acho que é mais uma missão nossa aí que a gente tem que batalhar, porque a Ribeira é uma referência. É uma referência, uma referência histórica. Então, assim, Matheus, conta comigo o que você precisar. Você tem meu contato, você sabe onde me encontrar. Eu vou lhe colocar nos grupos de WhatsApp que eu tenho. Maravilha, obrigado. Para você vender a letrinha. Agora, tem uma paixão do Fico, meu pai adora. É, eu tenho. Liga aí, pai. Você sabe o que eu já tenho conversado com você. Meu pai, Riba Madagliar, ele foi ex-presidente do Aletejo do Pocombo. É um clube maravilhoso que eu, cada dia mais me apaixono. Depois que eu conheci o Birajara, que é o presidente, Chico Fera, que é o vice, a esposa do Birajara, o Flávio, que é o irmão de Chico Fera, o Ícaro. Então, a filha também do Birajara, o pessoal do marketing do clube, a gente conheceu eles através da Estácio. Foi um projeto de extensão da Estácio, de estudo deles. E eles aproximaram a gente do Conselho Comunitário. Eu digo a gente da Associação, a EBA, né? Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim. Eles aproximaram a gente do Alecrim Futebol Clube, do Conselho Comunitário, do Clube dos Escoteiros, que fica ali dentro do Padre Miguelinho. Isso, dentro do Padre Miguelinho, que ali tem um paixão muito bonito. Então, a gente vem tentando também, junto com eles, trabalhar isso. E foi criado um fórum, um fórum de políticas públicas do Bairro do Alecrim. Inclusive, a federação dos cadeirantes, dos deficientes, que tomaram posse ontem. E eles também fazem parte do fórum. Que é até a Adriana, que é o presidente. Isso, e também tem o Eduardo Gomes, que está lá também. É, Eduardo Gomes. A gente também está trabalhando junto hoje com a Associação dos Amigos do Alecrim, que é Léo e Gilmar, que eles são envolvidos com o quadrilho Junina. Nos ajudaram agora também no Carnaval, que a gente fez o Carnaval na 4, a presidenciamento. Vizinha o Mercado da 6. A gente teve presente agora também no Mercado da 6. Teve o dia do rock lá. Então, a gente está tentando... O Tiago. Exatamente. Está tentando sempre se envolver cada vez mais com essa social. Eu vou lhe pedir uma coisa. Quando tiver qualquer coisa relacionada ao Barro do Alecrim... Você vai junto comigo agora. Vamos juntos. E vamos divulgar o Alecrim. Vamos sim. Porque assim... O Alecrim Futebol, o clube, é a paixão do meu pai. Certo? E eu vou marcar com você para levar ele lá e levar você aqui para fazer esse reencontro lá com o Alecrim. Conta comigo, eu já vou falar com o Bira, deve sair daqui. Vai completar esse ano, 105 anos. Isso. É um clube centenário. É um clube da cidade natal, do Rio Grande do Norte, que tem história também. E é um dos múltiplos clubes que não precisam do barco. Exatamente. Isso aí é importante, né? Certo? E tem jogadores aí, estrelas, que jogaram, né? Estrelas, entendeu? Eu, minha mãe... Presidente, jogou o Alecrim. É. Garrincha. Então tem toda a história lá. Você chega, você entra na sede, não sei se você já conhece. Não, essa nova não. Se quem quiser conhecer, as portas abertas lá, eles abrem para você conhecer de uma forma maravilhosa. E outra coisa, o interessante do Alecrim foi o seguinte. Minha mãe até hoje está com futebol por conta do Alecrim. Porque meu pai, como presidente, tinha um jogador e ele não queria que o jogador fosse embora. E disse, socorro, eu vou pegar a geladeira de casa e eu vou dar para o jogador. Até hoje eu não tenho que falar disso. Mas eu tenho que falar bem. Isso, né? Quando a pessoa gosta, né? Quer ver, sempre todo mundo tem, né? Então é um clube que tem história, né? Que nos recebeu muito bem. Nos recebe, inclusive participa da gente com a EBA. Todos os anos que a gente realiza o aniversário do bairro, ali na Passos de Antigo Ferreira. Então são pessoas que realmente valorizam o bairro. E merecem muita valorização em relação ao clube. O Bairro Jara vem tentando fazer um trabalho maravilhoso. Vem conseguindo com o Terno Novo, com jogadores novos. Recebendo a galera jovem aí no campo que eles têm de treinamento para agregar pessoas novas ao clube, né? Falar em projetos com pessoas, eu como cidadão, eu apoio um projeto chamado Meninos da Bola de Mãe Luísa, que eu quero levar você para tudo. Vamos lá conhecer. Vamos lá conhecer e agregar mais valor ao projeto. Acho que é isso. Porque a gente tem que agregar valores ao que é, o que tira essas crenças da vida. Que gera o bem, né? Que gera o bem. E aí, Matheus, e agora o que faz do Carnaval do Alecrim? Olha, o Carnaval do Alecrim, a gente se envolveu desde 2018, né? Através do Conselho Comunitário, que quem estava à frente era o Café, né? Que foi presidente do Conselho durante alguns anos. E aí a gente se empolgou em tentar melhorar o Carnaval. A gente já conseguiu fazer isso junto com esse fórum, com esse grupo, no ano 2019. Junto com a estrutura que a Prefeitura nos doou, nos ofereceu. Uma prefeitura, uma estrutura muito boa, que você não vê em qualquer show. A população também nos ajudou muito. Os comerciantes da Lei da Quatro participaram de formativa, vendendo e também comprando em outros locais do Alecrim. Então a gente gerou renda, o grupo gerou renda no Carnaval do Alecrim. E a gente já sentou, semana passada, lá na sede do Alecrim Futebol Clube, a gente teve uma reunião na qual a gente decidiu que vamos realizar o Carnaval 2021 com ou sem apoio das instituições como Prefeitura e Governo através do projeto sendo bancado pela Lei de Alba Maranhão e por outros meios que possam bancar isso aí. Eu sei que falta pouco tempo de São João. São João, falamos também, mas como está muito em cima, talvez a gente não consiga fazer da forma que desejamos. Mas estamos aí também para... Como é que você deseja fazer um São João? Seria parecido nos padrões do Carnaval, do Natal e Natal, que também foi sucesso lá na Avenida 4, né? Mas também o São João já é bem popular no Alecrim através das quadrilhas. Mas a gente acha que a gente poderia tentar, certo? Uma ideia? Fazer um mini festival de quadrilhas juninas, certo? Na 4, pelo menos um dia, certo? Trazendo as quadrilhas do bairro, as quadrilhas tradicionais. Porque eu sou apaixonado por quadrilhas do meu filho. E no seu programa a TV Grande Natal, né? Isso. Muito bom, boa ideia. E aí a gente vai poder fazer algo, entendeu? Então já vamos combinar uma reunião com eles aí e levar essa ideia para eles. Entendeu? Fazer esse focado, a gente faz essa missão ao vivo desse, para o mundo inteiro. Maravilha. Você imagina a felicidade. Eu tenho um cunhado meu, o José, que mora em Cabo, que foi no Rio de Janeiro. Assistir uma quadrilha ao vivo. Com a qualidade que vocês têm aqui. Armaria, né? Eita, seu menino, é diferenciado. Gostei demais da qualidade da imagem de vocês. Já baixei o aplicativo e assisto. Estou presenciando aí os programas, as matérias. Parabéns. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu botar o feijãozinho no bucho. Eu tenho que botar o feijãozinho no bucho. Eu volto já com você. Não, certo. Olha, menino. Pensou em ração para seu pé, olha. Degustei. Menino, pensa. Se eu fosse com a jovem, eu ia começar essa ração. Boa, atua. Sabe onde tu encontra? Na nova doutra. Pensou em cavalo? Pensou? Quem tão zonheiro? Genética de baquejada. Olha, tu quer comprar as tuas frutas? Tu faz o seguinte. Tu abre no Google. Olha o Google. Loja.setafs.net. Acessa a loja do Setafs. Faz todas as tuas compras pela internet, pelo celular. E eles vão deixar em casa. Só fruta orgânica. Pois é. Fruta e verdura orgânica na palminha da tua mão e na tua casa. E aí você tem o quê? Tem um viveiro marina. Viveiro marina. Porra, eu quero fazer um jardim como essas áreas que tem aqui do lado, né? Na nossa fazenda. E aí você vai, passa lá, leva seu orçamento e eles fazem um preço justo e fazem um projeto diferenciado. Agora, se tu quer conhecer fruta, gosta de fruta, como eu, uma melancia, um abacaxi, um melão, uma banana, conheça o trabalho desenvolvido pela COEX. O que é a COEX? É a união dos produtores de frutas tropicais, Mossoró e região e do Brasil, para exportar. Olha que trabalho bom aqui. Eu vou para Mossoró só para comer melão. Eita, seu menino. Agora, vamos voltar com o Matheus bem rapidinho. Eita, menino. E aí, Matheus, vamos falar mais do que agora? Diga aí, você que é mandado essa bexiga aqui hoje. Nós falamos da empresa, do Alicrim, né? Falou um pouquinho da associação. Acho que a gente deveria trabalhar mais um pouco ela aqui com você, sem conhecer mais um pouco também. Isso. Falamos do site. E a associação também tem um site próprio, né? Que a gente está desenvolvendo aí para os lojistas tenham um espaço de divulgação. Tem um espaço que possibilite mais negócios, né? Que é a nossa intenção maior, é que desenvolver o comércio para que tenha mais negócios. O que eu acho, Matheus, é o seguinte. A gente tem que desmistificar, a palavra é essa. A questão de redes sociais, certo? Alguns conversando, eu estou dizendo todos, mas a grande maioria acha que ele faz entre o próprio Instagram, ele vai estar vendendo, ou a própria rede social. O governo, mas a nossa penetração como comunicador é maior. É porque tem muito minúcio, detalhe, né? Isso. Que você acha que sabe, né? Mas você vai sentar com uma pessoa que entende de marketing, que entende de televisão, que entende de propaganda. Você vai ver que é uma diferença. A empresa que tem essa assessoria, que vocês podem oferecer, tem um desempenho muito melhor do que aquele que o próprio dono, o próprio proprietário. O programa Chega da Terra, ele está em 15 plataformas digitais. E aí o cara diz, quais são? Eu disse, meu filho, eu não sei ainda, mas tu pega essa lista aqui que eu estou lhe mandando. Vai clicando cada um. Temos o aplicativo próprio da TV Granada. Então, quer dizer, o programa Chega da Terra e o nosso bairro na TV, ele passa todos os dias, às 18 horas, horário de Brasília. E às 7 horas e à meia-noite ele entra novamente na grávida da programação, porque ele vai ser passado nos Estados Unidos às 7 horas da manhã. É uma audiência muito boa, né? Não só nos Estados Unidos. Estou dizendo nos Estados Unidos, porque muita gente se espelha nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, Portugal, Itália, Emirados Árabes, como todo, Japão, China, México e Angola. Eu sei que tem um seguidor de Angola, eu tenho um seguidor, dois seguidores da Árabe Saudita, que ele só me manda. E o que é que eu faço? Eu não sei falar. Holanda, Polônia. Eu tenho dois seguidores que eles falam pelo directo para mim em árabe. Aí o que é que eu faço? Eu abro, eu não sou a sempre falar nordestinês. É para rir mesmo, nordestinês. Eu abro no Google, o Instagram, o directo, copio dele aqui e boto para o tradutor para me saber como é que ele estava falando. E a resposta é do mesmo jeito. Legal. Mas se comunica, o importante é isso. Então é isso. Agora vamos agradecer ao Papai do Céu, a todos vocês que nos seguem nas 15 plataformas digitais. Roku, Amazon Prime Video, a você do Alecrim e a Papai do Céu, primeiramente, que eu quero agradecer. A Mateus, a João Paulo, a João Emanuel, que foram os nossos entrevistados de hoje. E dizer que eu lhe espero no nosso próximo programa. Se assim o Deus permitir, eu paguei para descisto. Eita, seu menino! Eita, seu menino!